29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Salve rapaziada, botão de apenas zero, iniciando mais um videozinho para o canal. Salve rapaziada, esse video aí eu mostrei para vocês, estava aqui na Judite, o FH-20 né, e o Capanema mandou para nós um difusor aí para estar instalando aí no caminhão. O caminhão tinha descarga original e agora vamos meter a barulheira né, o 540 faz barulho com força. O do choque tem, mas não faz tanto barulho agora, esse aqui que é o 540 já faz muito barulho aí. Então vamos ver aí como é que vai ficar, estou mostrando para vocês aí o caminhão, um pouco do caminhão e como que vai ficar o antes e depois. Tá aí o caminhãozão. Esse quebradinho aí né, normal né, fica esbarrando o caminhão calcói. Hum, no mesmo conto tem 32 mola, na câmera fria. Aí ó, o tanqueão de alumínio, carro de alumínio, rodona de alumínio em tudo né. Aqui tem a descarga jogando para fora aqui, mas não tem direto ó, vai arrancar um socado, logo. E agora vamos colocar aí ó, barulheira né. Ó o William, e aí William? Nossa, instalador. O pai mandou até a boquinha? Aí sim, o pai mandou até a boquinha Galvão, aí sim. E parece mais com você, se fosse assim ó. De um lado, pega o outro. Aí ó, aí ó. Aí ó. Aí ó. Aí ó. É igual assim que as boizão mesmo. Instalar o treinhão para ver se berra né. Como é que vai parar no quebra-mola agora, cabai? Aí sim. Tô lá louco. Mas não abre ele aí, pode levar? Nem. Tem que tirar o tênis. Ah. Eu viro o forro. Eu viro o forro lá. Não. É virar forro. Geladeirona de meio dia. Cozinha. Pneu de step com a capa. Só motivo de se jogar, meu velho. Isso aí, depois eu vou mostrar para vocês então, depois. Como eu jogo. Olha aí rapaziada, caminhãozão com motor original. Ó, fica descarga original. E amanhã, se Deus quiser, tá com a barulheira aí. Carregar de sal. Carregar de sal, meu velho. Vai descarregar em Ripanaíba e tiros. Sal filé, ó. Juntão. Isso aí. Pode ir, pode ir. Isso aí então, turmada. Amanhã. Acabando de fazer o vídeo aqui. Encostou o caminhão agora. Vai esperar esfriar, né? Não estranho. Tô, ali, vaca, senhor. Não, se vai no fremoto, louco. Olha, se eu vou botar o fremoto, bota, bota, né? Bota a massa. Bota duas. Eh? E amanhã, se vai no fremoto, Mas a patinete verra bem mais, pra falar. Ah? O barulho é muito bom. Deixa até descer, ó. E amanhã, se vai no fremoto, E amanhã, se vai no fremoto. E amanhã. Vou ter que fazer a comparação dessa viagem agora com as rodas de óleo, né? Ótimo e chupa mais óleo Vai que o negócio vai acelerar a sua barulha Tá bom que ele não vai parar nem tomar banho agora Pra ele não parar, mano O banho que eu tomava era que ia estar lavando as rodas Só pra testar os dois botões Só pra testar os dois botões O 24 já tá pagando Vou estragar a motina do treno Vai que ela volta É possível Vai dar um batê no painel Aí ó Ó o Chuck Norris aí ó Alagoando Aí ó As they were here Vai embora Pra isso Cora boa então Ó, esse tá caindo O que é isso? Tá bom! Pode mais marcar, mais barulho, mais barulho O que? Pode mais marcar, mais barulho, mais barulho É porque tem um limite nesse carro, né? Tá ligado? Você vai voltar só até então Essa foi uma voltada, William Essa foi uma voltada Vem pegando ainda? Tchau Entrando É! Não passa o trono, já Não passa o trono Tch, tch 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 Viva o carro sem controle porque ele mentiu Ele mentiu porque tinha que descarregar hoje de tarde? É, vai viajar sem barulho Tem até tem, mas vai ser Vai ser, tá na minha mão já Se o motocicleta lá, eu aguento não Tá de capacete? Não, pode Pode ter passado de novo Mas não tem aninha Agora só dá a volta no canal de som Dá uma montaíma aqui E aí 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 Ó o Jones Ó O Jones tá indo sem o lado aí, ele Olha E aí E aí Mãe, vai passar aí, né, mãe? Passa Hã? Passa Vai ligar pra calcadinha Meu chafé já quebrou o retrovisor Olha quem que era, olha Olha que cedo Salve rapaziada, Bocão GFM 001 Finalizar mais um vídeozinho pro canal Rapaziada, agradecer meu amigo aí da Capanema Escapamentos Que mandou pra nós aí o difusor Do FH 540 Já tinha mandado o do 460 Mas o do 460 foi instalado errado Então faz muito barulho Eu pensei que era por causa do motor Que tinha menos pressão, né? O 460 do choquinho Com o do cowboy Não é, que foi montado errado Lado errado Aí a gente vai estar adaptando aí Mostrando pra vocês agora O dois FHzão Faz barulho diretão E o freio motor Então galera, pra quem precisar Depois eu vou gravar pra vocês direitinho Que tiver tudo pronto Eu tive que sair de lá Antes de ficar tudo pronto Quem precisar aí Capanema Escapamentos Manda pro Brasil inteiro E não é só de caminhão não, hein galera Manda pra... Não é só de carreta não Manda de caminhão O que vocês precisarem Manda Caminhonete Carro BMW O que vocês precisarem Manda Galera de caminhonete aí Costuma muito pedir ele Que vem lá da frente Vem até lá atrás Só pedir ele aí Falar que vem através do volcão Que eu fortalece ele aí Seguindo o Instagram Pra vocês verem os projetos Que ele monta Falou turma Então é isso aí Rapaz do céu Posso abençoar cada um Que viu o vídeo até o final Não deixe de ser o like Não deixe de ser o comentário Deixe seu joinha Que é muito importante pra nós Falou? Pra quem não é inscrito no canal Se inscreve agora Mais uma vez Bota aqui pra nós, Guilherme Instagram Capanema E corre lá, pessoal E já segue ele aí Fortalece ele aí Falar pra ele aí Que vem através do volcão Muito importante pra nós Tamo junto Até o próximo vídeo